Abertura Abertura Jorge Henrique Fábio limpou Chamou para a perna esquerda na trave A bola estourou No travessão do Atlético Fica sem acreditar o Fábio É, fez tudo certinho né Limpou, bateu na perna esquerda Que é a boa dele, é ligeiro esse Fábio E a segunda bola na trave Que o Botafogo acerta Leonardo da Silva Dando uma bronca nos jogadores Aquele tradicional empurra, empurra Dentro da área Agora sim, cruzamento fechado A bola para fora E o tiro de meta para o Atlético Sport TV, o canal campeão Vivo, com muito pouco Você tem muito mais Movimentação dentro da área Do Botafogo Partiu o levantamento Dentro da pequena área Mergulhou na bola do Renan Olho, a bola voltou para ele Olhou para a área Luzamento de uma segunda trave Petkovic Praticamente sozinho Furou o Pet Não precisava fazer nada né Só deixar a bola bater no lado Túlio Souza Vai para o jogo Danilinho Danilinho para receber lá na frente Invadiu a área Danilinho tentou parar Serviu Para fora o toque de Renan Oliveira Acabou de entrar no jogo O jovem Renan Oliveira Errou Errou o alvo Bola à esquerda Do goleiro Renan Marcos Guiotti É... Eu elogiei tanto o jogador Eu elogiei tanto o Renan Ele me perdeu um gol Ficinho Danilinho também fica chutado né Vamos ver O pênalti A favor do River Plate Que vai vencendo o Salonso Por um a zero Louco Abreu na cobrança